Boa noite meu querido Zé, se puder manda esse vídeo também pra Dona Andréa, né, pra seu tio, tô aqui ó, com a camisa do supermercado Locos, é isso aí, essa camisa ela deve ter mais ou menos uns 8 anos, né, foi uma doação de camisas aí que seu tio, Dona Andréa fez pra mim, eu tô aqui usando ó, supermercado Locos, dá pra ver aí, tranquilo, tamo junto Zé, aquele abraço, hoje é aula de capoeira, terças e quintas, eu faço aula de boxe, né, e eu vou mandar depois um vídeo pra você assistir aí, valeu meu irmão, não esquece não, viu, tô precisando desse contato aí, viu.